...informações desta quarta-feira, 24 de julho. Chegou a hora da gente abrir uma janelinha para conversar com o Cássio Rufino, CFO e COO da MZ, que participa aqui com a gente nesta quarta-feira. Cássio, bem-vindo, um ótimo dia para você. Obrigado, Maurílio, obrigado pela apresentação, prazer falar contigo hoje. Sempre bom, Cássio. É bom lembrar para todo mundo que acompanha aqui a nossa programação que o Cássio vai estar aqui agora toda quarta-feira. Sempre nesse horário, batendo um papo legal com a gente. Ele é especialista e fala muito sobre relações com investidores. A gente tem uma gama de assuntos muito interessantes para tratar com ele e informações também que podem ser de muita relevância para todo mundo. Então já fica aqui o nosso convite. Cássio, primeiro eu queria começar com um estudo que a MZ fez, falando a respeito do primeiro semestre de 2024 e o desempenho das ações das empresas analisadas. E aí vocês levantaram que cerca de 71% das empresas registraram uma desvalorização nas suas ações, um desempenho negativo nesse primeiro semestre e por conta dessa movimentação mais negativa. 71,6% é um número bem importante. Tem alguma relação com a comunicação dessas empresas também, essas quedas? Maurílio, excelente ponto que você mencionou agora. Eu estava vendo antes do break aqui um pouquinho a sua apresentação ali sobre a performance das ações e é relativamente algo super cardíaco no nosso mercado de equity. Esse sobe e desce das empresas, quem mais negocia, quem menos negocia, quem gera mais valor, quem que não gera. E basicamente esse estudo, o que a gente viu, a gente analisou ali 345 empresas brasileiras que são listadas, analisando esse primeiro semestre de 2024. E é o número que você trouxe. A maior parte das empresas realmente teve uma variação negativa ao longo desse primeiro semestre. E se olharmos no detalhe, poucas empresas tiveram ali a sua valorização da performance da ação nesse primeiro semestre. E eu poderia aqui destacar diversos motivos, mas o ponto que você também já trouxe na sua pergunta, eu acho que é um fator fundamental. No final, as empresas, qual que é o objetivo delas? Gerar valor para os acionistas, para os stakeholders. E tudo isso reflete a negociação delas e a performance delas nas ações. Tudo isso é refletido com a comunicação que elas levam, com o alinhamento de expectativa que elas têm com o mercado, como que está essa relação da empresa com o mercado, como funciona, como que está esse grande alinhamento que eu falo das empresas. O público está entendendo qual o movimento que está acontecendo? Ou é algo mais político? Não, é algo mais da estratégia da companhia que está afetando o valor. São pontos com o mês que eu acho super relevante. Cássio, e quando a gente olha para outra ponta, aquela ponta que mostra exatamente as empresas ou setores que tiveram valorização, quantos setores são e quais são esses setores que tiveram um movimento positivo? Legal. Até antes de pegar essa sua pergunta, Maurílio, tem uma questão, quando a gente olha muito a questão do market cap das companhias, as companhias que tiveram melhor, variações positivas, vamos colocar assim, são companhias acima de seus 50 bi. Aí é onde a maioria das companhias tiveram uma valorização negativa. Quando a gente olha as small caps, é onde está o maior número da variação negativa. Então, uma das primeiras análises a gente já pode iniciar por aí. Então, quanto mais small a companhia, vamos colocar assim, mais variação negativa ela teve nesse primeiro semestre, ao contrário ali das large caps, vamos colocar assim. Olhando por setor, aqui a gente costuma analisar 20 setores, como um todo, classifica as empresas dentro de 20 setores. Tiveram setores onde a variação positiva foi muito alta, por exemplo, uma papel e celulose, que são poucas companhias que a gente tem ali nesse setor, e a maior parte teve a variação positiva nesse determinado, seguido de setor de seguros, de serviços financeiros, mineração e siderurgia, foram setores onde a variação foi muito mais positiva. Já tiveram setores onde todas, 100% foram negativas, como o setor de educação, ou até mesmo o aluguel de veículos e máquinas, 100% foram negativas. E entrando no drill down de cada um, a gente consegue entender um pouquinho do que aconteceu. E de novo, trago de novo a provocação, tudo isso está muito alinhado com a comunicação que essas empresas têm com o mercado, como que está esse alinhamento de expectativa, como que eles estão conduzindo essas conversas com os stakeholders. Perfeito, Cássio. É um ponto importante que você traz justamente por conta disso. Subir, cair, já é algo que está no radar do investidor, já é algo que o mercado entende como até natural e como que isso está no jogo, é uma regra do jogo. Agora, como lidar com essas oscilações é que pode fazer toda a diferença. Quais as estratégias que você sugere de uma forma geral para essas empresas nessa reta final desse nosso bate-papo? O que você poderia sugerir? Excelente ponto. Eu acho que isso está muito ligado com educação financeira como um todo. Se a gente analisa hoje a população brasileira, a Maurílio, a gente tem ali 220 milhões de pessoas na população brasileira. Se a gente pegar os economicamente ativos, isso deve diminuir ali para uns 80 milhões. Quando a gente olha a nossa bolsa de valores, tem 5 milhões de pessoas. Então, olha a quebra. População brasileira, 220. Economicamente ativo, uns 80 milhões. Quem está na bolsa, em equity especificamente aqui, 5 milhões. Então, já tem um yield down ali super grande. Crescemos o número de pessoas físicas na bolsa? Crescemos, crescemos muito. A gente saiu ali de 2018 com 700 milhões, hoje temos 5 milhões. Então, a bolsa está aperfeiçoando e talvez no próximo papo a gente possa falar um pouquinho sobre esse perfil do investidor. Mas eu acho que falta muito mais as empresas entenderem quem são esses novos investidores, entender quem são essas pessoas físicas que estão entrando, que têm um potencial muito grande na bolsa e criar ali um alinhamento de expectativa com esses seus públicos. Sejam elas as pessoas físicas, que eu acabei de mencionar aqui um pouquinho nesse número, ou também, obviamente, as grandes instituições e fundos que estão ali alocados dentro do seu papel. É importante esse alinhamento de expectativa do que a companhia está fazendo e do que ela está informando para o mercado. Porque os investidores não estão ali dentro da companhia para saber o que uma determinada empresa está investindo, qual que vai ser o crescimento dela do próximo ano e tudo mais. Então, é importante eu, companhia, explicar para os meus stakeholders o que eu estou fazendo, como que eu vou fazer, trazer esse público para perto para tentar diminuir um pouco essa volatilidade. Ninguém gosta tanto dessa coisa. Então, meu Deus, hoje está 100, amanhã está 1, e depois volta para 50, depois está 100. Então, são elementos super importantes. E que, no meu ponto de vista, todo profissional da comunicação financeira consegue alinhar isso e levar a informação, vir aqui em BMC News, conversar, expor o que está fazendo para conscientizar, para mostrar a tese de investimento da companhia, como ela está fazendo. Acho que isso é super importante, essa equalização. Obrigado. É isso mesmo, Cássio. Com certeza. Então, já temos alguns assuntos engatilhados para os nossos próximos encontros. Obrigado pela sua participação e pelas suas informações aqui hoje. Um bom dia e uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigado por se informar. Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, participando aqui com a gente ao vivo do BMC News 11h42. Dois.